Pequeno, tá inteiro no seu vídeo, atleta Márcio Zé Pequeno. Pra você amigo assinante se localizar, calção branco pro Denilson Castro, luvas brancas, calção preto pro Márcio Zé Pequeno, luvas pretas também. Tá o cromado ali passando as últimas instruções, vamos ao início do primeiro round. É a primeira luta de MMA dessa noite, aqui no Chotô Brasil 3. Já começa aí, com estudos aí, o jab bom do negócio de Castro aí, vai colocar aí, bom jab, bom chute, na coxa, pegou certinho. Bom trabalho ali de jab e cruzado. Boa sequência do Denilson Castro. É o Pequeno, instruiu bem ele aí, né, o corner, né, Alexandre Pequeno. Excelente corner também, né. Uma boa sequência aí de mão. Vai tomando a iniciativa do combate o atleta de Denilson Castro. É bem empolgado aí nesse começo de round aí, muito jab, e agora soltou um direto também, tomou um contra-golpe. O Zé Pequeno, Zé Pequeno também não tá de bobeira não, tá ali esperando só a hora de colocar o golpe aqui. Tomou agora um bom jab de encontro. Fica um pouco melhor a luta ali pro Denilson em função até da sua envergadura um pouquinho maior ali. Exatamente, agora o Zé Pequeno tentou ir nas pernas, Denilson defendeu muito bem no Sproul. E agora tá tentando dar o outgare ali, ó, botou nas cordas, virou um Sassai perfeito. Quase cai do lado, mas o Zé Pequeno já botou na guarda. Tá tentando afastar aí. Com as pernas, entendeu, pra não deixar a distância pro Denilson não começar a deferir golpes. Exatamente, fechou a guarda ali agora o Márcio Zé Pequeno. É, conseguiu enrolar um braço ali, tá um braço só solto, então só bate com o braço só aí. Tá fazendo bem o Denilson Castro, enrolando aquele braço. Agora se livrou bem, já deu um primeiro direto ali, ó. E vai colocando, né, vai marcando o ponto para o juízo. Exatamente. A guarda fechada nessa situação aí é um pouco perigosa, porque o de cima sempre leva uma vantagem, né, uma pequena vantagem, né. Tentou partir ali pro ataque no braço do Denilson. Conseguiu fugir na hora certa ali o atleta da Academia Nova União. É o Zé Pequeno, né. O Zé Pequeno ali tentou dar aquela gerada no braço, mas aí o atleta da Nova União, o Denilson Castro, conseguiu defender bem, né. E ali vai batendo, e ó, boa tentativa de braço de novo. Agora ficou em pé, foi nas pernas. Tentou uma ajoelhada aí voadora, né, foi nas pernas com tudo aí o Denilson Castro. O Zé Pequeno encaixou na guilhotina e tá confiante na guilhotina. Toma cuidado com aquele pescoço ali, o Denilson. Já, já tá dando a passagem de guarda ali, o Denilson Castro já tá forçando ali já. Se for pro lado vai passar, mas o Zé Pequeno conseguiu reverter bem ali, botando na guarda de dentro de novo. E controlando na situação ali de guilhotina e com o guarda fechado. Tem que tirar esse pescoço aí de qualquer maneira o Denilson Castro. É, tá com a mão ali no lugar certo ali, tá tentando nos dedos ali pra facilitar ali a saída do queixo, mas o Zé Pequeno tá apertando muito. Tá dando barrigado ali, tá mantendo ali a situação ali. Vai ficando numa situação difícil ali o Denilson Castro. Exatamente. Até o momento parece estar consciente, tranquilo. É, o Zé Pequeno ali pra você ver que as veias já estão estufadas ali, fazendo uma forcinha ali, dando uma barrigada. É. Tentando levar. E agora, sem defesa nenhuma, o Denilson Castro, da guilhotina, tirou a mão ali do lugar onde estava. Tava até a defesa, tava fazendo um certo efeito. O Zé Pequeno tá ali só mantendo ali a exometria, né? Tá passando por um momento delicado da luta aí o Denilson Castro. Ele tá com um espaço mínimo ali pra respirar. É, tá mordendo protetor ali de boca, ali já tá numa situaçãozinha ali, nem como, né? O Zé Pequeno ali tem um braço longo e já encaixou bem a guilhotina, né? Impressionante a capacidade de suportar a pressão ali do Márcio Zé Pequeno, o Denilson Castro. O Zé Pequeno é um braço, né? O Zé Pequeno é um braço, né? É verdade. O Zé Pequeno soltou, cansou o Zé Pequeno de fazer força, de ficar na exometria ali, aí o Denilson Castro tá ali, tranquilão ali, suportou bem aquela guilhotina e tá pronta aí pra começar a correr atrás do prejuízo. Exatamente, agora vai ter que pisar no acelerador aí o Denilson Castro e mostrar serviço. Exatamente. Ficou muito tempo com a pescoço. Apertando, né? Apertando o pescoço ali com o pescoço ali encaixado no pau. O Zé Pequeno tem um pescoço encaixado, tinha que ter tentado uma raspagem, entendeu? Ou então um pé na virilha pra empurrar pra ter um espaço. Mas tudo bem, cansou, tá aí, reverteu o jogo e o Denilson tá ali com os joelhos no chão e tentando deferir golpes aí de cima. Subiu pra bater aí, um, dois, jab direto, jogou pro lado, chegou bem do lado ali, mas o Zé Pequeno tem uma guarda boa, conseguiu reverter bem. Tentando aí um triângulo, acabou o jogo. Aí está, final do primeiro round, suou o gongo pra Denilson Castro e Márcio Zé Pequeno. É, o Conomato tava aí, mano. Vai voltar aí na íntegra, o replay desse primeiro round entre Márcio Zé Pequeno e Denilson Castro. Aí o momento da guilhotina, tava muito encaixada, muito desesperada, Rod. Aí depois da pressão, o Denilson veio mostrando serviço, aí desferindo alguns golpes ali, um mata-cobra. Vai voltar com tudo aí, e o Alexandre Pequeno também ajudando o Zé Pequeno lá. Incentivo moral, né? Exatamente. Início do segundo round, pra você que tá sintonizando agora o Premier Combate. O Márcio Zé Pequeno tá com calção preto, luvas pretas. O Denilson Castro, atleta da Nova União, calção branco, luvas brancas. De qualquer forma, saiu bem cansado ali daquela guilhotina o Denilson, né, Biteto? É verdade. O Pimpolho também, que é da Nova União ali, deu um toque no Denilson ali, mas o Denilson conseguiu defender. Porque o Zé Pequeno cansou na isometria ali, né? Pimpolho é muito bom nessa parte de técnica aí, de defesa de guilhotina. Exatamente. Cinturou, botou pro chão. Vai jogando por cima ali o Denilson Castro. É uma alternativa de triângulo aí, o Zé Pequeno. O tempo todo vai pro triângulo ali, aí o Denilson Santos fazer uma passagem ali, chegando do lado. Se ele forçar, vai acabar chegando do lado ali, tem que forçar mais um pouco. Mas o Zé Pequeno ali, com a ilesticidade ali, boa, né? Vai, ela pegou, pegou. Pegou no braço. Cachou o triângulo e apertou o braço ali. E apertou o braço, perfeito. Já invadiu o ringue aí, o Alexandre Pequeno também. Levantamos o Zé Pequeno. O Zé Pequeno tá amarradão aí. Então ele entrou com excelente corpos, que estavam do seu lado, né? Tinha o Biboli, tinha o Rodrigo Ruas também, que são excelentes atletas aí. Aí vestindo o seu uniforme de gari. O Márcio Zé Pequeno. É verdade. Pra comemorar essa vitória aí em cima do Denilson Castro. Parabéns aí, o Márcio Zé Pequeno. Parabéns aí, o Márcio aí. E o Denilson tava, pô, quase passando a guarda dele. Acabou voltando para o Milóquio, né? Acabou, entrou no triângulo. Aí o momento, o momento exato da finalização. Pegou bem o Zé Pequeno. Tempo certo, né? É isso aí. Parabéns aos dois atletas. Boa luta e boa movimentação. Boa movimentação. Técnica, muita técnica. Mostrou, foi. Mostrou. Técnica, muita técnica. E né? Técnica, muita técnica. Técnica, muita técnica.